Olá, minha empresa, minha história começando com trajetórias que inspiram de empresários que acreditaram em seus sonhos e superaram tantos desafios para alcançar o sucesso. A moda e o empreendedorismo surgiram na vida da Pathy no mesmo momento, mas por razões diferentes. A venda de peças de couro do mostruário do padrasto foi para pagar a faculdade, mas acabou possibilitando uma viagem onde o amor pelo mundo da moda se concretizou. Eu comecei então a vender os casacos para ajudar na minha renda e pagar a faculdade e eu vi o potencial. Isso foi em 1997. E eu tinha um foco nessas vendas que era, além de ajudar a faculdade, poder viajar para a Europa e entender um pouquinho mais de moda, curtir, enfim, ter essa experiência da viagem. E eu trabalhei muito focada nesses três anos, até 2000, para essa minha viagem, que eu fiquei 45 dias no interior da França e em Paris. E esse foi o gatilho da virada e da mudança do potencial que eu vi que eu poderia ter vendendo couro, porque lá é muito mais tradicional, a moda é muito mais... Era, né? Hoje o Brasil já está junto, mas era muito mais efervescente, assim. Então, a minha percepção de moda ampliou infinitamente, assim. Foi daí que eu pensei na minha marca. Essa gaúcha que iniciou os negócios em Chapecó, no oeste do estado, viu em Florianópolis uma oportunidade de inovar no empreendimento, abraçando um nicho inexplorado e aceitando o desafio de criar roupas de couro para o verão litorâneo. E deu certo. A minha marca está completando 12 anos esse ano. Eu trabalhei sempre em Chapecó, apesar de ser gaúcha. Eu sou do interior do Rio Grande do Sul e de onde vem a maior parte da minha produção. Em Chapecó eu trabalhava em comunicação, vendia as peças, sempre pensando na minha marca. Há 20 anos eu vim para Floripa e aí vi outra perspectiva também de negócio, não só do couro como inverno, né? Mas no couro como uma opção de verão também, de todas as estações. E conseguir efetivar o início da empresa quando eu desacelerei um pouco da minha área de comunicação. Hoje, a Patti Trier Leather está em um local que reflete a engenhosidade e a importância do networking para o mundo dos negócios. As peças são expostas e vendidas na Casa Unitê, um espaço colaborativo idealizado por mulheres. Seis marcas em uma única loja. A ideia aqui é superar o desafio da criação de um espaço físico para a própria marca, por meio do apoio de outras empresárias. O desafio de empreender aqui no Brasil é sempre esse, né? Você pode... você tem vários caminhos. Você tem o físico, você tem o online. Eu tenho as duas frentes, né? Eu ainda vendo online. Sempre tive um pouco de receio de ter um espaço físico, porque é desafiador, né? Os custos, tanto de aluguel, condomínio, enfim, funcionários, né? Eu tinha isso como um planejamento mais à frente, mas surgiu uma oportunidade da Casa Unitê, que é um projeto idealizado pela Emanuele Jacques, que é uma estilista daqui de Santa Catarina. Ela fez a concepção da Casa Unitê justamente pensando em outras marcas similares que trabalham com o Slow Fashion, né? Que é a linha de criação de todo mundo aqui. E nós fomos em seis marcas, que vão desde acessórios e joias até sapatos, né? Passando por linho, seda e o couro. Então a Unitê veio complementar a minha venda online. Eu sempre atendi no meu ateliê, que funciona no meu apartamento. E há um ano... há um ano eu estou na Unitê. Vai fazer um ano agora. E está sendo um sucesso. A gente já mudou três vezes, ampliando a sala, porque a gente sentiu essa necessidade, né? Esse apoio das marcas, a gente acaba compartilhando aos clientes, compartilhando desafios, compartilhando ideias. E está muito certo. Está tudo muito certo. E a importância da criação de uma rede de contatos saudável se apresentou também no momento de se especializar e buscar soluções em cursos, eventos e mentorias para empreender com eficácia. O apoio que eu recebi foi de outras marcas incentivando, né? Sempre tive muitas mulheres empreendedoras ao meu redor, que indicam o curso, indicam o Sebrae, né? Indicam onde fazer, onde comprar, enfim. Indicam clientes. Então, isso é muito importante. Tem uma força muito grande, né? Desse apoio das mulheres. Foi com a experiência que a empreendedora entendeu também a necessidade de profissionalizar o negócio, delegando funções e estabelecendo setores bem definidos. Eu tenho uma equipe de criação, que são modelistas. Então, eu participo efetivamente na produção e criação, passando referências, pesquisando coisas, tendências, né? Uma pessoa de marketing, que trabalha também muito focada, né? Em comunicação, de fazer as minhas redes, de fazer os materiais impressos, de fazer material para o mailing, todos da área de moda, né? Os modelistas têm uma parte financeira, que aí eu me envolvo e agora senti a necessidade de profissionalizar e contratar uma pessoa em um escritório, porque aí o volume de vendas também aumentou, enfim. Tô tendo esse cuidado de organizar, porque é um desafio também, né? De saber os lucros, os custos, tudo mais. Sentir a partir da UNIT essa necessidade e tá funcionando. Quanto mais a gente se profissionaliza e sai um pouco das nossas mãos, né? Porque eu sou a empresa, então eu tenho que passar as responsabilidades, senão eu não faço o que eu tenho que fazer. A Pathy Trier trabalha com o conceito de slow fashion, que funciona por meio da moda sustentável, defendendo a criação de um vestuário em respeito às pessoas, ao meio ambiente e aos animais. Ao invés de produzir em grande escala, tudo é pensado de forma exclusiva, personalizada. A fabricação só acontece conforme a demanda surge. E todo o material é aproveitado. O couro, né? A pele é uma forma de reciclagem. Tanto o couro dito ecológico, ele não é ecológico porque ele é plástico, né? Existe até uma lei que eu participei da criação, foi uma lei criada no Rio Grande do Sul, é que é proibido colocar couro ecológico, né? O couro sintético. O couro é couro, é a pele natural. Então é proibido esse tipo de colocação. E a reciclagem da pele é muito importante, né? Porque você imagina todo esse consumo, né? E não ter onde reciclar. Então nós começamos lá na Idade da Pedra com o vestuário, né? De vestir de couro e foi aí que surgiu as nossas roupas. E a gente aproveita todo o material até o final. Os meus resíduos, né? Das peles, eu dou pra uma comunidade que se chama AMO, que é a Associação de Mulheres aqui em Florianópolis. E elas produzem fitinhas, laços, tiaras, bolsinhas que ajudam na renda familiar, né? Elas vendem, então eu dou, elas produzem e elas vendem pra ajudar na renda familiar. Então isso é muito legal, porque aproveita tudo, né? A gente tem esse aproveitamento geral e é uma forma de reciclagem bem importante, né? Um dos grandes diferenciais da Pathy é que ela trabalha com um serviço personalizado pra cada cliente. Só de cores, são mais de 150 opções de couros diferentes. Então a cliente pode vir até você e falar Pathy, eu quero no couro metalizado. Você vai poder oferecer uma opção, realmente um vestido feito pra ela, né? Ou uma bolsa, enfim, a peça que ela escolher. Exatamente. Todas as peças, né? Tanto do vestuário, quanto as bolsas, quantos brindes eles podem ser personalizados com essas cores e com essas texturas. É uma infinidade de opções. Não, realmente são muitas opções, né? Daí a cliente, ela pode escolher a cor. Escolheu a cor, ela pode, por exemplo, vir aqui e escolher uma textura de como ela vai querer essa peça também. Exatamente. O recorte laser, qualquer uma dessas cores eu consigo fazer. Se eu quiser essa opção de textura, por exemplo, né? De recorte, no dourado eu consigo, qualquer uma dessas. Então, as possibilidades, por isso que as peças são muito personalizadas, né? Você consegue fazer todo esse trabalho em qualquer uma delas. E acredito que você trabalha muito isso nas coleções também, né? Em média, você cria quantas coleções por ano, assim? Eu acho que são, no mínimo, quatro, cinco pequenas coleções, né? Eu não faço muitas peças, mas eu produzo pequenas coleções que eu vou sentindo necessidade, né? Necessidade, hoje a gente não tem mais essa coisa de verão, inverno, né? É uma questão de vendas, né? Temos que avaliar o que é mais vendável e essas coleções são muito baseadas nisso, né? E a Pátia me contou que tem novidade vindo por aí porque ela apostou em uma colaboração. Ela se juntou a uma marca fitness, né? Que agora está buscando. Nem sei se eu poderia estar já dando esse spoiler aqui falando isso. Um spoiler, vamos falar bem pouquinho. Mas a ideia é criar para o mundo fitness também com couro, é isso? Exatamente. É muito bacana porque essas oportunidades surgem justamente desses eventos, desses apoios que a gente recebe de outras mulheres. E essa marca me procurou para a gente criar uma bolsa, né? Uma bolsa mais elaborada para carregar essas peças, né? E essa coleção está sendo criada agora. Então a gente hoje, algumas desses materiais justamente estão sendo para essa collab. Perfeito. Não vou falar mais. Deixa, deixa. Vamos deixar o suspense agora para quando sair, segue lá a Pátia nas redes sociais que você vai conseguir daí ver o resultado final dessa colaboração. E esses materiais que tu comentou são esses novos tipos de couro, né? De pele que você está trabalhando agora. Isso, isso. A piton, né? Que é a pele de cobra. E o pirarucu, que são... Aqui eu já separei algumas amostras, né? Para essa pré-produção dessa collab. Então de algumas cores que estão em alta, né? Os metalizados, os caramelos e o verde. Então essas são algumas das opções que eu já uso nas bolsas e que eu vou também usar agora na criação dessas peças especiais. Perfeito. É inovação pensada até nos materiais. Todo couro utilizado nas roupas, bolsas e brindes personalizados é trazido do Rio Grande do Sul e dependendo da peça pode levar de um a seis meses para ficar pronta. Um processo artesanal que exige mão de obra qualificada para trabalhar com o material. Nós estamos falando de um processo de costura. Então você imagina quem é que se forma costureiro hoje. É muito difícil. Então... E ainda mais de couro, né? Que não é uma produção normal, não é um corte convencional. Então o maior desafio realmente foi a produção. Hoje eu estou resolvida, mas durante todos os anos foi desafiador encontrar profissionais que consigam fazer no padrão que eu gostaria, né? Então fiz vários testes, várias tentativas e ainda faço, né? Porque eu tenho duas frentes de produção em dois lugares, justamente para não ficar na mão, né? Se acontecer alguma coisa com um, acontece... De eu ter esse plano B. Hoje eu produzo nos mesmos lugares de grandes marcas, né? Que são conceituadas, que já tem um destaque nacional. Então, para mim isso é muito importante porque eu consigo manter a mesma qualidade e com preço diferenciado. O couro que eu trabalho hoje não é só a pelica, né? Que é de cabra. Quando eu comecei, eu trabalhava com o couro normal. A pelica não era muito conhecida aqui no Brasil. O couro normal que eu falo é o vacum, que é o de boi, né? A pelica é muito mais nobre, tem uma característica bem mais artesanal e por isso ela é muito mais cara também. Mas não deixa de ser uma reciclagem. Então, todos os curtumes que eu trabalho, eles têm certificação, né? Eles estão legalizados, eles estão fazendo um trabalho de reciclagem do consumo, tanto da carne quanto dos ossos. A maioria dos curtumes no Rio Grande do Sul faz exportação. Então, tem uma qualidade insuperável, tanto para a Europa como para os Estados Unidos. Hoje, inclusive, a gente tem deficiência, às vezes, de ter a pelica nacional, de tanto que está sendo exportada. Então, eu uso a italiana, já fiz com couro italiano, porque não tinha nacional. Isso é muito bom para o Brasil, porque ele está se destacando em relação a isso. Estou usando novos materiais, como a pele de pirarucu, a pele de piton também, que é a cobra, enfim. Eu estou sempre buscando novos materiais, seja num detalhe, seja num acabamento. Pathy tem o costume de planejar todas as coleções com bastante antecedência, sempre buscando as melhores referências e se mantendo atual. A Mai, que é uma das minhas... é o meu braço direito da equipe, ela está indo para Milão agora, na Semana de Moda, justamente para pesquisar tendências, para dar uma olhada no que está acontecendo, né? Então, a gente já está pensando no inverno do ano que vem, né? As próximas coleções estão resolvidas e a gente cria muito, né? Cria muito o tempo todo. Se eu vejo alguma tendência, se eu gosto, a marca é muito mais a minha cara também. Eu já conheço as minhas clientes, então eu sei o que é vendável, eu sei o que é usável, né? Que é versátil para elas. E o couro é caro, então eu sei que é um investimento, né? Então, eu procuro fazer peças que sejam muito versáteis a elas. Eu estou agora trabalhando com algumas lojas, né? Tanto aqui em Santa Catarina como no Rio Grande do Sul, né? Criando pequenas coleções para que essas marcas vendam. E eu acho que esse é o meu objetivo, sabe? Crescer de uma forma orgânica, né? Mais leve, mais tranquila. E espalhar a minha marca por todo o Brasil. Eu já vendo para muitas, muitas clientes em todo o Brasil. E isso para mim é uma realização. É isso aí. Nós estamos aqui para trazer cases que inspiram, como a história contada hoje. Eu vou ficando por aqui e você continua acompanhando a programação da TV Inova, com dicas e muita inspiração para empreender em Santa Catarina. Até! Inova